de chave do Fala gato, gritos da Zeno aqui, mais um canal do JPEG Visão, rapaziada hoje eu vou trazer um vídeo sobre Valorant Mobile, rapaziada mais conhecido com vocês como Valorant Mobile que é o jeito que eu falo também nem sei porque eu falei assim, maluquiceia enfim, rapaziada, é o seguinte hoje eu vim trazer algumas informações sobre o Valorant Mobile e é verdade, rapaziada o Valorant vai ser lançado no ano de 2023 a gente ficou sabendo que o Valorant seria produzido acho que foi no ano de 2021, se eu não me engano ou foi 2021 ou foi 2022 mas tenho quase certeza que foi 2021 então hoje estão produzindo o jogo pelo menos de 2 anos e quando eles anunciaram acho que eles já estavam fazendo alguma coisa então já tem 2 anos na pista que a gente sabe que o Valorant vai sair só que até agora não saiu e esse ano vai sair, beleza rapaziada tem algumas informações aí que já vai ter teste dele igual o Alpha Ace, tá ligado tá tendo informação que já vai ter teste dele e eu vi que tá pra lançar no segundo trimestre que significa entre março e junho beleza rapaziada agora chega de falar vou mostrar pra vocês aqui as paradas que eu tenho pra mostrar e é isso rapaziada, não esquece do like se inscreve no canal pra ajudar bastante pra 7 watts então depois da entro eu volto bora vai trocar, pega a visão o PSG voltou, tá ligado vou mostrar aqui pra vocês primeira coisa que eu tenho pra mostrar esse é o cara aqui é no Twitter, tá ligado ele fica anunciando as paradinhas fica vazando algumas informações e ele meteu serinho do nada esqueci de dizer isso LOL que é engraçadinho lá nos cacete tudo lá o Valorant Mobile será lançado publicamente em 2003 aí embaixo ele botou sim ele respondeu o próprio bagulho achei que já tinha postado sobre isso então já tem um tempinho que ele sabe só que ele é lerdão e esqueceu aí depois ele também falou sobre isso aqui algumas informações do jogo haverá um giroscópio 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 haverá um giroscópio as chances de PRG são até o segundo trimestre então esquece aquela parte que eu falei que o jogo ia lançar no segundo trimestre eu confundi beleza? então deve lançar lá por meio ou fim do ano o próximo beta aberto do Valorant Mobile abrirá o ano para o lançamento global não entendi porque isso aqui bem provavelmente está traduzido de algo que ele escreveu mas enfim a gente sabe que vai lançar esse ano e eu vi informações também que tipo assim os caras já estão testando já vão começar a testar só que não para o público interno né para testar o jogo enfim rapaziada já mostrei essas paradas só que agora esse bagulho aqui no Twitter Valorant Mobile Brasil isso aqui que é o bagulho de verdade tem várias informações tem várias informações eu não vou ficar abrindo isso aqui porque tipo eu não vou entender nada está dizendo Android Vulcan coisa que a gente já viu no Stone of 2 que é coisa de mobile isso aqui deve ser os jogos que eles estão configurando para ser compatível pelo menos é o que eu entendi dispositivo Android e alguns OS testados ah entendi 30 de 2022 30 de outubro de 2022 não sei se é verdade e pro AI Plus tem coisas aqui interessantes isso aqui é mais ou menos o diretor do Valorant Mobile marcou o cara estão dando dicas sobre o jogo recentemente interagindo com a comunidade mal posso esperar para jogá-lo em 2023 então o vagabundo já sabe que vai ser lançado em 2023 já está roendo essa boata já há um tempo tá ligado desde o ano passado é revelada a interface do mobile bom isso aqui rapaziada eu acho que já é caô tá ligado isso aqui deve ser concept igual eu faço direto aí no Stone of 2 tá ligado pô concept de tal atualização a maioria das coisas não sai uma coisa ou outra sai deve ser algo parecido mas é só um concept pelo menos é o que eu acho tá ligado não acho que tenha vazado só acho também não sou o dono da verdade aí aqui ele botou concept de inteligência artificial do lobby legal inteligência artificial caraca tá muito artificial tá muito tá muito bem feito bizarro é vídeo de bem-vindos do valorante lá pra China coisa que não importa enfim é só o valorante do jeito que você já conhece se não conhece é só pesquisar o que é o valorante e vamos saber isso aqui foi interessante o valorante isso aqui é o oficial do valorante postou janeiro dia 5 de 2003 tá ligado aí todo mundo ficou tipo caraca será que é o valorante mobile já passou dia 5 de janeiro não aconteceu nada tá ligado foi só um clickbait dos caras mesmo não aconteceu nada mas tá próximo e aqui na frente rapaziada vai ter uma parada muito interessante tá ligado que eu quero mostrar pra vocês o valorante mobile vai ser lançado em 2003 e isso aqui que é o mais interessante de tudo vazaram é um gameplay recentemente tá ligado do valorante mobile segundo eles tá ligado e tipo assim não tem como negar o bagulho tá muito fiel tá ligado tem o hyperfront que é bem parecido tá ligado que mano vou te falar o hyperfront é praticamente uma cópia tá ligado mas esse aí tá muito parecido o HUD tá ligado essa parte aqui em cima que tá com os meios personagens eu não sou especialista de ser valorante joguei valorante poucas vezes na minha vida se eu chuto que eu joguei umas duas três vezes na vida tá ligado o jogo é legal mano só que tem algumas paradas que não me deixa ficar muito apegado pelo jogo é tipo poderzinho e tal porém se tivesse no mobile já ia ser outros 500 né até porque o mobile eu não uso o mobile pra jogar pra me divertir tá ligado eu não pego tipo assim eu sou eu sou pc né aí não pego nossa eu abri o emulador pra jogar um standoff não faço isso é simplesmente pra gravar fazer conteúdo tá ligado então pra fazer conteúdo eu acho maravilhoso tá ligado que tenha poder e tal se a movimentação jogabilidade for boa se o do for bom pra mim tá ótimo tá ligado bom pelo que a gente tá vendo aí o bagulho tá muito fiel tá ligado e se vocês estão vendo apareceram na tela que vários bagulhos chinês provavelmente foi vazado o bagulho lá na China tá ligado e acontece muito isso o Alpha Ace foi produzido lá na China na China não na real não sei se é na China mas esse país asiático que tem essa língua estranha aí tá ligado eu não sei se o Valorant tipo assim Hayat mesmo lá dos Estados Unidos tá fazendo ou então se eles pegaram igual o Alpha Ace tá ligado que a gente achava na real não é o que aconteceu mas é o que a gente achava quando vazou a P.F.H.T. World tava produzindo o jogo aí nós pensamos tipo assim cara Cavalde deixou com a P.F.H.T. World tá ligado agora a gente pode fazer isso tipo deixar uma empresa que já entende de mobile pra cuidar tá ligado não sei se é isso só especulamento por tá aparecendo coisa de da China na tela talvez talvez tenha algum sentido mas também posso tá marolando também né que é o mais provável de acontecer esse mapa eu já joguei lá no Valorant tá ligado é a mesma coisa outra parada também mano eles queriam botar crossplay tá ligado crossplay cross é cruz tá ligado então tipo assim cruzar a gameplay né basicamente é você poder jogar PC e mobile tá ligado igual por exemplo imagina se o Stand Off 2 lançasse a versão PC aí eu consegui jogar no PC com mobile assim como a gente faz mas a gente faz emulando né mas o Valorant é um jogo de PC é oficial né só que eu acho que não vai ser possível fazer isso tá ligado eu tava vendo o vídeo falando sobre então tô trazendo a informação que eu vi os outros falando tá ligado não vai ser possível mas você vai poder por exemplo se você tem uma conta no PC você começar a jogar no Valorant você vai ter a mesma conta tá ligado tipo com as mesmas skins pegouzão mesma patente etc foi o que eu vi na internet aí tá ligado não sei até onde essas paradas tem fundamento só tô passando pra vocês mesmo do que eu pesquisei beleza rapaziada aí aqui é o que eu falei a Valorant terá seu teste interno na próxima semana então tipo assim os caras já estão começando a testar isso aqui acho que é um vídeo oficial da já falei aqui seu burro da Riot tá ligado que vazou meio que eles produzindo o jogo ó novas plataformas tá ligado então isso aqui já tá confirmado não tem dúvida nenhuma bagulho oficial Valorant Mobile vai ser lançado só basta saber quando se vai ter teste esse tipo de coisa segundo aquele menor lá que vaza as coisas falou que no segundo trimestre desse ano vai começar você poder fazer pré-registro igual aconteceu no Code Mobile no Apex Legends etc tá ligado e mano eu fico bem animado com isso aqui tá ligado porque a gente que faz conteúdo de Mobile o jogo de tiro tá bem carente tá ligado o Free Fire na minha humilde opinião com tudo a respeito eu acho um jogo ruim tá ligado então não me agrada tem várias pessoas que compartilham dessa opinião aí tem o Stand Off 2 que é um jogo bom só que tem uns erros básicos ali que dá uma desanimada Code Mobile nem todo mundo gosta daquele estilo tá ligado a maioria gosta mais do bem a maioria não sei mas tipo várias pessoas assim como eu tô falando mais por mim tá ligado gosta mais do estilo de CS tá ligado poder jogar ali The Fuse enfim rapaziada essa é a minha opinião tá ligado falei algumas coisas que eu pesquisei aqui tô trazendo uma junção de várias informações jogando no peito de vocês tá ligado então é isso mano fiquem com Deus até a próxima um beijo no fundo do coração de vocês valeu falou e Tchau